Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Profissão de Enfermagem, quem está falando com você é o Enfermeiro Fabiano. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Síndrome do Homem Vermelho. Você já ouviu falar sobre a Síndrome do Homem Vermelho? Se não, fique comigo até o final desse vídeo. E eu já quero dizer também que na descrição do vídeo eu vou deixar o link do curso de Injetáveis e Cálculos de Medicação, tá? É um curso totalmente online, tá bom? Um curso bem legal, bem bacana, preparado com todo carinho pelo pessoal da Emergência 1. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso aí. Você que quer aprender mais sobre Cálculos de Medicação, você que quer aprender mais sobre Medicação, talvez você está em estado, está tendo dificuldade, adquira esse curso aí, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link do curso. É um curso bem acessível, precinho bem legal aí pra você, tá bom? Então, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, tá bom? Pra estar sempre aí por dentro dos novos vídeos. Então, hoje nós vamos falar sobre a Síndrome do Homem Vermelho. Você já viu falar sobre isso? Vamos lá então. A Síndrome do Homem Vermelho é uma situação que pode ocorrer imediatamente ou após alguns dias de uso do antibiótico chamado vancomicina, devido a uma reação de hipersensibilidade a esse medicamento. Esse medicamento, ele pode ser usado para o tratamento de doenças ortopédicas, endocardite, infecções comuns da pele, mas deve ser usado com cuidado pra evitar possíveis reações. Nós vemos muito a utilização da vancomicina no ambiente de terapia intensiva, mas também nós vemos o uso em setores como clínica médica, então precisa ficar muito atento a isso. O principal sintoma dessa síndrome, que também é conhecida como Síndrome do Pescoço Vermelho, em alguns lugares nós falamos Síndrome do Homem Vermelho ou Síndrome do Pescoço Vermelho. Então, um dos principais sintomas é a intensa vermelhidão em todo o corpo e coceira que deve ser diagnosticada e tratada pelo médico, podendo ser também necessária a internação desse paciente na UTI, mas uma grande maioria desses pacientes já estão internados em terapia intensiva. Nessa imagem, nós estamos mostrando o homem com a Síndrome do Homem Vermelho. A gente vê as costas todas epilineadas, dessa forma que fica, uma vermelhidão bem intensa. Em alguns casos, pode ocorrer, nos casos mais graves, até a descamação da pele. Aqui, a vermelhidão em membro inferior, causando também edema. Quais são os sinais e sintomas? Os sinais e sintomas que caracterizam essa síndrome são intensa vermelhidão nas pernas, braços, barriga, pescoço e face, coceira nas regiões avermelhadas, inchaço ao redor dos olhos, espasmos musculares, e pode haver dificuldade para respirar, dor no peito e pressão alta. Ou seja, os mesmos sintomas que as pessoas têm em uma reação alérgica, são os sintomas que podem acarretar na Síndrome do Homem Vermelho. Nos casos mais graves, pode haver falta de oxigênio no cérebro, ponta das mãos e lábios arrocheados, desmaio, perda involuntária da urina e das fezes, estado de choque que caracteriza a anafilaxia, tá? Que é nada mais nada menos que o choque anafilático. Todos esses sintomas somados vão caracterizar o choque anafilático, tá bom? E o tratamento vai ser o tratamento para choque anafilático. Os locais onde vão acometer inchaço nos olhos, tá? Nós podemos falar edema, usando o termo técnico. Dor no peito, nós podemos falar dor precordial, usando o termo técnico. Pressão baixa, nós podemos falar hipotensão. Vermelhidão da pele, que a gente pode chamar de hiperemia, usando o termo técnico. Coceira, que nós podemos chamar de prurido, que é um termo técnico. E dificuldade para respirar, tá bom? A principal causa dessa doença é a aplicação rápida do antibiótico moncomicina, diretamente na veia. No entanto, ela também pode surgir quando o medicamento é usado corretamente. Com pelo menos uma hora de infusão, podendo surgir no mesmo dia, ou até mesmo dias após o seu uso. Então, essa vermelhidão, essa ação da síndrome de um número vermelho, ela pode acarretar tanto nas primeiras horas da administração do antibiótico, ou até mesmo dias após a administração desse antibiótico. Então, o que deve ser feito? Assim, se a pessoa utilizou esse medicamento, mas já teve alta no hospital e apresentar esses sintomas, deve ir para o pronto-socorro para iniciar o tratamento imediatamente, tá? Devido ao risco do choque anafilático. Qual que é o tratamento? O tratamento deve ser orientado pelo médico e pode ser feito com a cessação do uso do remédio, que é, ou do antibiótico, tá? É, precisa inserir na prescrição desse paciente antialérgico, ranitidina também, tá? De forma injetável. E, geralmente, é necessário o uso de remédios para aumentar a pressão arterial, nos casos de hipotensão, e regularizar os batimentos cardíacos com adrenalina. Se houver dificuldade para respirar, pode ser necessário usar máscara de oxigênio. Independente da gravidade, pode ser preciso que a pessoa seja ligada ao aparelho de respirar. Ou seja, se houver dificuldade para respirar, pode se tentar usando uma máscara de Venturi, 50%. Se não melhorou, vai ser necessária a intubação orotraqueal e essa pessoa ser ligada ao ventilador mecânico, tá? Para regular a respiração, pode ser usado também remédios como corticóides, como hidrocortisona ou prednisona, tá bom? Sinais de melhora. Os sinais de melhora surgem logo após o início do tratamento com os remédios. O indivíduo pode receber alta após se verificar que os sinais e sintomas estão controlados e os exames de sangue também. E pressão funcionando normalmente, assim como os batimentos cardíacos, tá bom? Quais são os sinais de melhora? Os sinais de melhora surgem quando o tratamento não é realizado e podem ser graves complicações que colocam em risco a vida do indivíduo e podem levar também à parada cardiorrespiratória ou parada cardíaca, tá bom? Bom, e de onde nós tiramos toda essa referência do que nós falamos aqui para vocês hoje, né? Do que eu falei para vocês. Foi tirado do site Tuas Saúde, tá? É www.tuasaude.com Síndrome do Homem Vermelho. Você vai ver lá na íntegra, tá? Esse site eu acho um site bem legal, bem bacana. A gente absorve bastante conteúdo de lá porque são conteúdos bem legais. Elaborados por médicos e por enfermeiros, tá bom? Muito obrigado aí por você ter acompanhado esse vídeo até o final. Eu quero falar para você que na descrição dele vai ficar o link do curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá bom? Muito obrigado aí. Vai um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.